Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Peguei vocês dois no flagra! Aaaaaaah! A partir desse momento Condeno alma de vocês dois estarão condenados para sempre! Deu até uma dor no cu! ... Menino! Eu não te dava dó de vagabundo não! Era a porra do Leskau! E tá com medo, aleijada? Merda do caralho! Vou colocar teu pinto fora! Você vai ficar aleijada de verdade Quando enfiar essa cadeira toda no meio do teu cu Sua putinha quadrupla, desencarna Eu sou uma amiga lá Ai, te amo! Volta pro inverno, estupício! Eu vou te mandar de volta pro tábolo, sua vaquinha, menino! Me sobra! Puta! Eu vou estragar a sua cara! Me dá a sua cara! Deixa meu filho em paz, porra! Mas eu amo ele! Você vai amar essa dedada no seu cu! Volta ela na tua puxa! Me larga, pinto pequeno! E você, diabo das profundezas! Sabe a criança que eu te jogue na pogueira? Gente, ela tá um louco! Me solta! É o cão! Me solta! Me solta! Você sai! Para de me encoxar com essa salsa! Você já sai! Para dos! Para dos! E mantos! O tênis! Transforme! Comercita! Você também, meu amor? Ai! Eu sou um docentinho! Que merda é essa? Você é aqui de novo! Sua tênis! Eu vou arrancar essa peruca! Vou fazer você engolir! Morre, maldita! Toma! Chara da gadaia! Receba! Nossa, gentrudes! Ainda não acabei com ela! O que que eu faço? Olha como isso! Eu vou arrancar seus manilos! Tô aleijado! Tome que te leva, velha! Volta aqui, caprita! Anda! Não! Sai! Teu nome já tá marcado, Namacumba! Acorda, Zertrudes! Você tá morta! Você ouveu papo aqui! Vai da mesma! Tira essa mão, bicha! Vira homem! Goiola! Afeminado! Agora eu tô solta! Chega com essa palhaçada! A velha tá viva! Chega agora, sua... Com essa tesoura, eu vou te capar! Liga pra padre Quevedo agora! Tô sem sinal! Continua no próximo episódio!